Olha gente, um motorista embriagado de 39 anos foi preso em flagrante nesta madrugada em Arasatuba depois de causar uma verdadeira confusão no bairro Vilela, zona norte da cidade. Acompanhem comigo. Pelo estrago dá pra ter uma ideia do que o Clayton passou nesta madrugada. Ele é companheiro da dona do carro e viu tudo de perto. O motorista da carreta estava embriagado, bateu em um carro parado na rua e só parou 1km do local da primeira batida. Aconteceu por volta das 3 horas da manhã, escutamos um barulho tremendo na rua, o alarme disparou. Daí o vizinho também saiu na rua pra saber o que tinha acontecido. Quando fomos até a rua, consaltamos com o carro da minha namorada, estava totalmente destruído. O rapaz passou com o caminhão lá, batendo tudo, levando tudo. Eu que interceptei ele, pedi pra ele parar, ele me parou. Daí quando o caminhão parou aqui, onde está mostrando a imagem aqui, ele tentou correr. Nós conseguimos segurar ele até o policiamento chegar. A carreta ficou atolada às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Por sorte, ninguém ficou ferido. O motorista foi preso em flagrante e levado pra cadeia de Penápolis. O que sobrou foi prejuízo pra família do Clayton. O Malemar conseguia levantar, né? É lamentável a situação do cidadão. Imagine se fosse aí num período de grande movimento. Se tivesse criança correndo na rua, se tivesse gente ali andando na calçada, ia ser um risco muito maior. Não estrago ia ser muito maior. O que aconteceu? Quando a polícia chegou e abordou o motorista do caminhão, ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Falou que não estava alcoolizado e que não ia fazer. O que a polícia fez? Foi lá e fez o teste clínico. Aí não teve jeito, realmente confirmou que ele estava embriagado, estava dirigindo bêbado e não tinha nem como falar que não estava, né? Pelas características aí, falou que estava cambaleando. A voz estava bastante pastosa e o olho bastante inchado, mostrando que realmente estava alcoolizado.